Pô, é 8 horas da manhã e eu tô virado. Quando você tá virado às 8 horas da manhã, o que você faz? Você vai comer. Então agora eu tô me atrás de comida. Aí, peraí. Eu tenho muita vergonha de alguém me ver falando sozinho com a minha mão. Essa câmera é pequena, parece que eu tô falando com a minha mão. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara passou de carro olhando, falando. Olha lá, que é tardar, tá olhando falando com a mão dele. Eu nunca acordo às 8 horas da manhã. Eu só fico virado. Ô, gente, minha mãe tá encanada falando que tem um bicho ali. Tem. É uma sacolinha, velho. Não é uma sacolinha, tá mexendo. É uma sacolinha, mãe. É. É uma sacolinha olhando essa sacolinha preta. Ó, deixa eu dar zoom aqui, velho. Sacolinha preta tem rabo? Ah lá, a garra dela lá, ó. Ah, vou puxar zoom no Instagram. Calma, gente, ó. Chega mais perto. Ah lá, olha lá. Ah lá, sacolinha preta. É uma sacolinha, mãe. O negócio de você mexer há uma hora e meia, se fosse um bicho. Nós já fizemos barulho aqui, ele não se mexe, mãe. Ah, não? Então olha lá, se mexeram. Não, olha aqui embaixo, pedrinho. Vê? Ai, olha o barulho. Olha o barulho na câmera, pôs. Não, mãe, é um... É aqui, então. É aqui que eu vou ficar filmando. Não, mas ninguém quer ficar velho. Gente, eu não sei como que ela vê graça. Ela tá uma hora e meia olhando uma sacolinha, mãe. É uma sacolinha preta. Gente, ela colocou uma cadeira pra ficar sentindo a sacolinha preta. Não é sacolinha preta. Eu conheço o bicho. Olha lá. Eu tava estendendo a boca. Eu também conheço o bicho. Eu moro com você. Gente, eu vou dormir agora que eu tô virado. É, eu largo. Ela não deixa a minha mãe olhando a sacolinha preta dela. Eu vou olhar o Vinícius pra me matar lá a casa dele. Ela não para de olhar a sacolinha preta ali, tio. É uma sacolinha. É uma sacolinha, pô. Ela tá uma hora e meia sentada assistindo uma sacolinha. A sacolinha se mexe, Vinícius? Se mexe quando bate vento, mano. Gente, eu volto quando eu tiver desdormido. Gente, no final de tudo, era um bicho. Não era uma sacolinha. Gente, não era uma sacolinha. Eu posso provar. Se liga. Eu não acredito que não era uma sacolinha. Gente, eu já acordei. É de noite. Eu jurava que era uma sacolinha, tio. Que sacolinha? A mãe, ela hoje de manhã, ela tava virada. Ela encanou com um bicho, né? Ela tinha um bicho. Aí parecia muito uma sacolinha. Ela ficou três horas e a mãe confiou no instinto dela. E não era uma sacolinha, gente. Se liga. O que é isso? Olha que coisa nojenta. Tava hoje em casa. Gente, aí que se liga. Ela vai andar. O bagulho vai andar. Olha lá. O que é isso? Era um morcego que tava lá. Ai, que fofinho. Que fofinho. Que nojo. Que bonitinho. Véi, que nojo. Que coisa nojenta. O que ele fez no ratinho, tadinho? Eu jurava que era uma sacolinha. Eu jurava que era uma sacolinha. Não era uma sacolinha. É mó bonitinha. Era tipo um pedaço de bicho, igual aquilo ali. Um pedaço de bicho, tio. Gente, ele fala assim, ó. Meu amigo, né? Ele chama Alexandre. Ele fala assim, ó. Ah, mano. Sem maldade. Eu tô abulado. Esse dia ele falou assim pra mim, não, então. Eu tava tomando um cafezinho com a minha mãe. Ah, eu senti um negócio estranho. Eu falei, pera. Tem algo de errado. Véi, ele fala assim, eu não sei que aconteceu. Que desaceleraram. Se Deus colocou na edição pra ficar aí em câmera lenta. Eu tenho um amigo em câmera lenta. Que eu não sei com você. Foi que você caiu? Você caiu quando você nasceu? Bom, eu não faço nem a mínima ideia. Eu não sei se isso daí é normal. Bom, eu não faço nem a mínima ideia. Eu não sei se é normal. Se é maldade. Mas não faz sentido nenhum isso. O que que não faz sentido? Vocês ficar achando graça do sem maldade. Ah, mano. Aqui, tem uma moeda. Tio, essa mágica que mais apareceu vezes na vida em todos os meus canais. Não, não é em todos os meus canais. Agora que eu tenho dois canais mesmo. Mas no meu outro canal apareceu um milhão de vezes já fez essa mágica. Até no TikTok já fez essa mágica. E o pior que eu ensinei pra ele. Mentira. Ah, mentira? Mentira. É mentira. Sai! Vai! Aí, ó. Depois que quebrou, quebrou, tio. É, eu vou quebrar sua nariz. Quebrou, tio. Ah, mano. Sem maldade. Ah, mano. Sem maldade, mano. Gente, eu tô indignado que aquilo realmente era um morcego que tava lá hoje de manhã, véi. Do nada, o que que veio fazer um morcego? O que o Batman tá fazendo aqui em casa, tio? Do nada, o Batman veio fazer uma visitinha pra nós. Eu falei pra você que era... Eu falei pra você. O Batman não é um morcego. Ele é um homem morcego? Ele é... Eu comecei a gente, tinha que me chamar, um gafanhoto. Gafanhoto? Ele não é um morcego. Gafanhoto? Ele não é um morcego. Claro, tio. Ele é um gafanhoto. O Batman é conhecido como homem morcego. Ele é um gafanhoto. Mas ele não vem do morcego? Ele vem do gafanhoto. Não, do morcego. Gafanhoto. Olha, sabe de quem que vem os pastores? Eles vêm do louva-a-deus. É o melhor que eu consegui. O louva-a-deus vem dos pastores. Não, é porque tipo, o Homem-Aranha não é da aranha. O Batman é do morcego. Os pastores são do louva-a-deus. O melhor que você falou, amor morto. É porque eu tô sendo contaminado por ele. Gente, meu amigo tá me contaminando. Ele fica assim... Ah, se maldade. Gente, o bagulho tá avisando ali uma carta aqui amanhã. A gente vai ficar sem luz. Até 18 horas. Ah, graças a Deus. Até meio-dia? Até 18 horas. Até às 6? É. Que hora? Até que hora? 5 horas da tarde? Meio-dia até 6 horas da tarde a gente vai ficar sem luz. E do nada eu vou gravar. Mas e agora? A gente vai ficar no escuro? Ah, não. É de dia. É importante saber... Você não acorda para as 18 horas da 6? Antes do ano. Vai ficar sem internet? Nossa, vai. Nossa, o meu plano deu 100% hoje. Mas hoje que eu ia arrumar o sono, que eu dormi menos pra acordar cedo da manhã, agora eu não vou. Eu vou desarrumar o sono, então eu vou ficar dormindo amanhã. Vou dormir amanhã a tarde inteira, pelo menos eu nem percebo o bagulho passar. Tô no modo motorista, gente. Hoje eu tô muito dirigente. Você é meu cameraman. Eu sou seu cameraman. Como eu sou motorista, então filma direito, tá filmando igual essa sua cara de bosta. Eu vou levar o Alê na casa dele, porque além de motorista, eu sou Uber. É, você é Uber, é claro. Você tava falando aí, vira pra sua cara e fala qual é o carro que você quer ter, por quê? O meu sonho é ter uma Land Rover, porque é muito top. Vai falar que não é top. Esses carros aí que parecem uns gorilas, tio. Uns gorilas. Eu não vou muito com a cara. Então você prefere ter uns carros parecendo uma branca de neve, um pé de pano. Ah, eu acho um carrinho baixo, assim. Eu quero chegar àquele nível de poder ter dois carros. É um carro pra família, é um carro gorila grandão pra caber toda a família feliz e ser leve pra ir pra praia. E um carro baixinho pra tranquilo, assim, pra mim andar sozinho, assim, pra fazer aqui. Lombada. Gente, quando é lombada, esse carro tem que passar assim, ó, devagarzinho, que você é um buga. O que é perto da casa do Vantier? Não, né? Longe, né? Tá perto. Tá perto? Você quer ir lá? Vem, nós disse o Chico, nós vai na casa do Vantier, dá um sustão nele do nada. Só de zoas. Vou até parar aqui. Oi, gente, eu não sei fazer nada sem colocar no mapa. Não, pode ir, eu sei, não. Eu vou confiar, eu vou confiar. Mostra a sua cara, primeiramente. Eu sou, ó, você é o Uber e eu sou o mapa, pode ser. Olha a cara dele, gente, cês acham que eu vou confiar? Eu sou. Olha a cara minha de lindo e maravilhoso. Num cara com essa cara. Cês acham que eu vou confiar num cara com essa cara? Ele tem cara de que, ó, tio, cê filma igual a sua cara, gente, ó, 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 é lógico, cê aponta pra mim, cê filma eu. Cê não tem nem a cara de quem eu confio, minha trajetória, onde eu confio, minha direção. Conta aí uma história que cê acha interessante contar pra câmera. Esses são momentos, se consagre. Ah, é uma história muito... Não, não é uma história engraçada. A história engraçada... Não, não é engraçada ou é engraçada. Enfim, não sei o que que cê vai achar. Porém, foi uma história que eu contei ontem pro Gui, né, e pra mãe dele, que todos lá estavam tristes, como vocês... Não sei se vocês sabem ou vocês devem saber que... Nossa cachorrinha morreu. É, a cachorrinha dele... Olha aí, não, se liga, só explica. Nossa cachorrinha morreu, né, e nós estávamos tudo tristes. Aí ele apertou assim pra ler. Olha, mas cê já teve alguma cachorrinha que morreu, algum bichinho? Aí ele controla a seguinte história, conta aí. Cê não tem um cachorro, o que que cê tem? Eu já tive cachorro, mas o que eu senti falta dessa vez foi de uma galinha, gente. Cê acredita? Uma galinha. Ele sofreu por uma galinha! Eu sofri por uma galinha. E tipo, foi assim, eu cuidei dessa galinha desde quando ela era um pintinho ou um filhote. Tá, beleza. E aí o que que aconteceu? Ela foi crescendo, crescendo, eu fui cuidando dela, amamentando ela, né, eu não era a mãe dela, mas eu cuidava. Você amamentou ela? Eu era o dono. Você... Aí tá. Ela chupou sua teta? Eu catei e cuidava dela, quando chegou, eu cuidei durante mais ou menos em torno de um ano ou mais, quando chegou no final do ano, tipo, os meus parentes quis matar essa galinha, cês acreditam? Vai comer o bagulho no Natal! Vai comer no Natal, sendo que no Natal se come peru, não galinha. Eu fiquei muito triste, fiquei até bravo com a minha tia, por motivo disso, porque ela já tava, a galinha já era da família, pô, era um bichinho de estimação. Você era um alê de quantos anos, quando você tinha? Nossa, eu deveria ter uns... uns oito, oito, sete pra oito, por aí. Gente, eu com oito anos, ele tava comendo terra e ele tava amando galinhas, tio, amamentando galinhas. É. Agora a gente já indo lá, gente, visitar uma outra galinha, que é chamada Vantier, essa galinha. Não sei se vocês conhecem essa galinha que se chama Vantier, né? Gente, eu peguei o jeito de dirigir muito rápido, eu sou muito bom de dirigir, não tem problema. Quem se atrever a falar que eu sou ruim, tá errado, porque eu sou bom. Você é ruim. Eu sou ótimo, nunca vi... os Uber lá, eles deviam dirigir tudo igual eu, eu ia me sentir seguro. Eu passo... minhas mãos passam segurança pra mim. Gente, eu tô chegando aqui na rua do Vantier. Vamos ver se o Vantier tá acordado, gente, que eu nem sei que hora que é agora, já é meia-noite. Vamos ver se tem algum Vantier ainda aceso. Tão chegando perto da casa do Vantier. Vantier é localizado aqui. Vamos ver, vamos dar buzinada. Vamos ver se o Vantier sai. Ó, buzinada. Vem, os cachorros da rua inteira começaram a latir, velho. Ah, então isso é sinal que o Vantier tá acordado. Vamos dar um toque pra Vantier e Wendel Zema. Certeza. Vantier! Ixi, o cara não me atende, tio. Olha esse cara, tá mal tirando o rolê. Vamos lá entrar na casa dele e invadir o Vantier. Gente, eu vou bater palma, tô nem vendo. Vamos voltar pras antigas. O bagulho é bater palma. Eu tenho até medo dos cachorros do Vantier. Gente, o Vantier saiu, velho, meia-noite e meia, pra onde o Vantier foi? O Vantier não para. Gente, o Vantier fica mais fora de casa do que dentro de casa. Acho que o Vantier mora na rua. O Vantier mora... Ô, o Vantier, não sei como ele tem coragem de pagar aluguel. Eu tenho dó de sair de casa tão caro que o aluguel é? Que eu falo, não, eu tô pagando aluguel, eu vou sair de casa não. Aí ele sai, de boa, tranquilo. Ele sai. Gente, agora o Vantier surgiu, tio. Fala aí, Vantier. E aí, galerinha? Ele tá dentro do carro, gente. Tá dentro do carro, pelo telefone. Agora que ele vai aparecer. Ele deixou o celular em casa. O celular já é móvel, pra você levar ele não leva, tio. O celular tá em bateras. Ô, Gui, aproveita a gente tem mó calor aqui dentro do carro, de maldade. Ah, tá, tem mó calor dentro do carro. Ô, sai daí de dentro, Vantier. Gente, chegamos aqui na casa do cara aqui, do... Agora eu vou descartar aqui. Jogar, descartar na rua. E é isso. E é isso. Ah, mano, sim, maldade. Ah, mano, namora. E me siga lá no Instagram também, arroba canal gênio. Pode passar, falou cachorro. É nóis. Beijo na bunda. Até a poró. Gente, se vocês quiserem me contratar pra... Nossa, como que é? Nossa, como que chama o bagulho lá? Modelo. Vocês só me contratar. Gente, inclusive a coisa principal que eles vão fazer é ser modelo. Gente, mas é sério. Pode parecer doido, mas eu amo essa vibe de daily vlog. Super aleatório. Do nada muda o horário. Do nada muda. É o Teleporto pra outro lugar. Pelo menos eu amo essa vibe de vocês ir acompanhando o meu dia. Tipo, eu comecei virado. Aí, do nada, eu tava caçando um morcego. Aí, do nada, eu tava conversando que ia cortar a luz. E aí, do nada, eu tava levando o cara no carro. Aí, do nada, eu passou na casa igual do Vantier. Mas, gente, enfim, eu amo. Me fala se vocês gostam desse daily vlog aleatório. Que eu vou filmando o meu dia a dia. Cortado, assim, aleatório. Eu tava editando esse vídeo aqui. Eu tô... É muito engraçado, gente. Aí, eu tô gravando aqui o final. Enfim. Esse dia eu não ganhei vídeo nesse canal. Porque eu tava tentando no mar muito congelado. Mas, provavelmente, já começou a ter mais ela nesse canal. Então, ó. Tinha pro cilindro pra não perder. Eu achei muito bico agora. Tinha muito aleatório nesse vídeo. Vai cortando esse daily vlog. O que mais aleatório é só do mundo. Eu vim pra revolucionar a história da lei da autoridade do YouTube. Gente, até o próximo daily vlog. Ativa o cilindro pra você não perder. É nóis.